Bem-vindos a mais um vlog, vlogzão, mais uma semana comigo. Gente, olha a imagem desta câmera daqui. Eu troquei de iPad só pela quantidade de gigas que precisava. E aí eu recebi essa bela maravilha. Esse iPad, ele é maravilhoso. Eu queria dizer isso, tá? E aí eu vou começar o vlogão. Então, hoje é domingo, dia 19. E aí eu demorei muito no outro vlogão, porque... Vocês vão ver o outro vlogão? E assim, foi um caos, né? Eu cansei demais essa semana que passou. E aí agora eu deixei pra mostrar o livro que chegou e fazer a atualização de leitura. Chegou livrinhos novos. Todos esses livrinhos chegaram. Eles vão aparecer num vídeo bonitinho de recebidos, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho o que chegou. Chegou Meus Dias na Livraria Morizar. Projetinho Lendo Livros Ocidentais. Chegou As Revelações de Jake, da editora Charme. Que eu vou separar já pra ler. Chegou também... Esse aqui é o primeiro recebido da editora Intrínseca. Que é Bem-vindos à Livraria Yunan Don. Ah, eu decidi te falar o nome desse livro. Também faz parte do processo de lendo orientais. Chegou Ascensão da Rainha da Record. Que eu solicitei. Porque é da mesma autora de Divinos Rivais. Também tá aqui pra ler. Solicitei também Estrelas do Norte. Que é o último que faltava da coleção da Brice Mrs. Sherry. Aí chegou também a... A sequência de Ascensão da Rainha. Que tá aquela belíssima. Chegou também... Wicked, da Dark Side. Eu não sei se eu já tinha mostrado isso no slogan. Se não, tá aparecendo de novo, tá? Gente, lindíssimo. E chegou a Bíblia do Tarot, da Dark Side também. Chegou o colecionador de bruxas. Da editora Charme. E por último, da editora Charme. Bad Mother. Todos eles vão ter mais explicação no vídeo de recebido. Chegou também... Ai, tá aqui, ó. Essa edição de Orgulho e Preconceito. Que eu já separei ela. Porque eu vou enfeitar. Faço coleção de Orgulho e Preconceito. E eu pedi essa edição da Record. Lindíssima. Eu faço coleção, sabe? E aí eu queria. E eu vou estar enfeitando ela. Já separei aqui pra pintar a lateral. Fazer vários... Tem quatro livros aqui pra eu fazer um escarcel de pinturas. E eu terminei de ler. E eu chorei. Horrores. Eu chorei muito. Fazia tempo pra não chorar algum livro. Que foi O Silêncio das Águas. Que eu li com a minha mamãe. Então eu tô lendo a minha mãe ler. E aí eu tô lendo um livro com ela. Mais ou menos um por mês. Esse aqui não demorou mais de um mês pra ler. Porque teve vários momentos que a gente não leu. E aí eu já separei o próximo livro que a gente vai estar lendo. Inclusive a gente... Já começou nesse fim de semana. É o clube do livro dos homens, tá? Fazer a mamãe ler. Ele tá no Kindle Unlimited. Então a mamãe vai ler no Kindle que eu dei pra ela. Pra fazer ela ler no Kindle dela. Que ele tá lá faz, sei lá, quase um ano que eu comprei no Kindle Unlimited. Eu dei o meu pra ela. Ela não leu. E eu pensei, cara, eu compro esse livro pra ela. E a gente lê junto no físico. Ou eu boto lá pra ler no Kindle. Ou eu leio no Kindle. Daí como eu faço anotações. Eu vou ler no físico. E ela lê no Kindle que ela não anota nada. E também, eu não comprei físico pra ela. Porque isso aqui não tá caro. Tá muito caro, gente. Isso aqui já teve promoção por 25 reais. E agora tá 50. Eu não vou comprar. Pra mamãe ter. Não vou comprar. E é isso. É que ele é muito bom. Vou falar mais dele nas redes sociais. Eu só queria dizer que é muito bom. Se você já leu a voz de Asher, é na mesma pegada. Só que, né, no caso ela não fala. E no caso ela pode falar. Ela só não fala porque ela teve um trauma muito foda. E aí, cara, passam muitos anos. Tive uma passagem de tempo muito grande. Mas o amor sempre vence. Amém, senhor. E finalmente, né, terminei A Serpente de Asas Feitas de Noite. E é simplesmente um dos meus favoritos do ano. Uma fantasia incrível, maravilhosa. O casal é tudo pra mim. O plot twist me deixou com o meu CU na mão. Se eu já falei dele em outro vlog, não lembro. Eu vou falar de novo. É muito bom. Do caralho. Se você ainda não pensou em comprar. Tá aqui mais um sinal novamente. Porque eu não vou parar de falar desse livro. De tanto que eu marquei. De tanto que eu amo esse livro. É sobre. E eu só tô remarcando aqui. Porque assim. Eu ia tanto terminar esse livro. Que eu não conseguia. Porque eu, pra você, eu ia marcar a coisa. Deu uma hora eu decidir. Para de marcar. E desde depois, releio e marca as coisas. E aí é o que eu tô fazendo. Fala com uma partezinha de marcações. E eu tô refazendo isso aí. Tô fazendo. Hoje mesmo eu vou terminar. Ah, esse que é tão bom. Eu não superei. Eu terminei o casamento arranjado. Um livro muito bom. É aquele clichê bem escrito. É isso. A escrita da autora é muito boa. Mas é bem clichêzinha, sabe? Você tem que casar. Porque pegar uma herança. Eles têm uma atração absurda um pelo outro. E isso vai aflorando. Conforme eles vão se conhecendo. E aí termina o final muito gostosinho. Tem tipo um finalzinho ali. Uau. E aí um final feliz. Eu acho que gostei bastante. Sim, realmente. A escrita da autora foi o que me pegou muito, muito bem escrito. Eu admiro demais esses livros que são bem escritos. É uma coisa que... Acho que de tanto eu ler, eu já começo a ver coisas que são muito bem escritas e bem desenvolvidas. E é isso que ela conseguiu muito com esse livro. E é muito bom, entendeu? Muito bom. Terminei também sua escolha. Muito bom. Ele é pra ler num dia, gente. É tipo a amiga da irmã do mocinho. Vai passar as feridas na fazenda com ela. E acaba se apaixonando pelo irmão dela. Fazendeiro gostoso. Dirige uma caminhonete gigante. Ela é mais nova. Ele é mais velho. Mas ele sente uma coisa absurda um pelo outro. Muito... Sabe? Muita conversa. Muita conversa, muito entendimento ali. Super curtíssima, 200 e poucas páginas. Nem sei se tem 200 e poucas páginas. Foi meio rapidinho de ler. Também muito gostosinho, bem fluido. Os hots. Mas é, meninas. Veio vários livros. Pode ser que eu tenha esquecido de citar um ou outro. Mas é, ao longo dos vídeos vocês vão acabar a vida. É isso, gente. Sigam pra mais. Oi, a boleta dessa vai aparecer no vlog. Gente, hoje é tipo... O que é que é hoje? Hoje é dia 21. Alexa, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. 21 de fevereiro. E, gente, eu tô assim... Não sei explicar. Depois do carnaval eu dei uma desandada jamais vista. E eu não bebo. Eu só tava cansada. O carnaval não serve pra descansar. Só serve pra cansar. Tipo, eu nem editei. Hoje é dia 21. Eu nem editei o vlog do carnaval ainda. Então, não sei nem quando esse vai sair. Porque, simplesmente... Eu não sei explicar. Eu dei prioridade pra outras coisas. E daí eu tô muito cansada. Daí eu tô parando de trabalhar. Tipo, no máximo trabalho até umas 8 horas. Depois eu me obrigo a parar. E aí, nessas de me forçar a parar de trabalhar. Eu não editei o vlog. E também não gravei. Não que aconteceu uma grande coisa na minha vida, né? Não aconteceu nada demais. Eu só, basicamente, li. Tô passando muita raiva com a rede do passarinho. Porque ele não tá entregando meus vídeos. Daí eu estou, tipo, meio que ficando muito chateada. Porque não é como se... Tipo, alguém botou no... Eu botei no Twitter que eu tava muito triste com isso. E alguém falou... Que é muito verdade. A pessoa falou, assim... Me deu uma relaxada. Que não importa o número de visualizações. Se chegou em número de pessoas... Chegou em uma pessoa só. Se uma pessoa gostou do meu vídeo, já tá valendo. Já é muito legal. E eu concordo com essa. Só que são vídeos de trabalho. Então eu não posso falar pra pessoa que me contratou. Olha só. Deu 300 visualizações só esse vídeo. Não, sabe? Eu preciso de uma entrega. Eu tenho um... Selo de qualidade que eu coloco em mim mesma. Então eu quero entregar. Eu quero uma coisa. Só que todo vídeo que eu postei. Faz uns dois dias isso já. Ele não entrega. Tipo... Dá no máximo 500 visualizações. E fica nisso. E juro que parece bobagem se você não trabalha com isso. Mas eu tô muito assim. E aí já o dono Instagram... Ele tá aqui uma beleza, né? Eu publico as coisas e... Uau! Parabéns, sabe? Então... Fazia muito, muito tempo que não trocava. Tipo, agora o Instagram está muito bom. E a rede do passarinho está uma porcaria. E é isso. Isso me afeta um pouquinho. Me afeta um pouquinho. Então eu fico realmente triste. E agora eu cheguei da academia. Eu sigo acordando 6 horas da manhã, tá? Então... Eu hoje eu acordo... Não. Eu treino 6 horas da manhã e acordo 15 pra 5. Hoje não foi diferente. E agora eu vou me arrumar. E aí eu resolvi gravar já, né? Pra dar continuidade a esse vlog. E agora eu vou dobrar um pouquinho minhas roupas porque a gente tem aqui um negócio chamado parcelamento. A gente lava as roupas e aí recolhe e daí tem um tempo útil de uma semana pra guardar. E aí vai rindo, mas é verdade. E eu ainda tô querendo arrumar umas roupas, botar umas roupas pra doação. Botar umas roupas pra... Eu tenho que mandar arrumar, né? Já que eu emagreci. E aí eu tenho que experimentar umas roupas. E eu fiquei com muita preguiça de fazer isso. Mas muita preguiça. Sem preguiça e... E aí tá aqui parado na minha frente. O que mais? Ah, e daí eu li vários livros, né? Muito leiteira. Estou. Eu terminei de reler Bad Prince. Tô relendo Bad Reputation agora. Hoje eu vou terminar o reluto de Bad Reputation. O que mais? Não tem mais algum livro? Acho que não. Não, eu tô lendo vários livros. Lendo vários livros e não terminei, sabe? Então eu tô lendo. Parcelar. Uma mensagem que eu quero passar hoje falando disso, que eu estou triste e tudo mais. É que a gente sempre tem que se apegar às coisas positivas e não às negativas. E ao mesmo tempo que eu tô falando isso, eu tô me relembrando que eu tenho que fazer isso. Porque muitas coisas que a gente não gosta vão acontecer. Várias coisas vão deixar a gente triste. E isso faz com que o brilho das coisas boas se perca. E a gente foca muito no lado negativo. E isso não é legal. Quanta coisa boa acontece comparada às coisas ruins, que são pouquíssimas. Então, Laura, presta atenção. Faça isso e você também. E esse foi o dia que eu decidi que eu queria um lugar diferente pra ler no meu escritório. Não podia ser a cadeira porque eu não queria sentar nela. Eu já fico o dia inteiro sentada. Eu queria um lugar ali. Especificamente ali. Mas pra isso, eu preciso adaptar esse canto pra eu poder sentar. Aí perguntei pra rainha, que sabe onde tá a minha mãe, se ela tinha alguma coisa pra eu botar ali. Ela me falou que ela tinha um negócio pra botar no colchão que podia usar. Fui lá pegar. Esse negócio é pesado. Quase não passou pela porta. Mas eu faço crossfit, então eu vou carregar e fingir que tá tudo bem. Trouxe ele pro cantinho que ele vai pertencer agora. É uma forte sensação que vai dar muito certo. Vamos fazer pra ser mais confortável. Peguei uma almofada, uma mantinha. E ficou assim, olha só. Gostei. Eu amei minha lâmpada pra me iluminar melhor, pra eu ler. Acendi minha luzinha de galáxia. E aí vou eu aproveitar o meu novo cantinho improvisado. É, não tava tão macio, mas... É, quebra o galho, entendeu? Tô feliz. É isso. Beijos. Bom dia. Alexa, bom dia. No momento em Vera Cruz, a temperatura é de 19 graus Celsius com o céu parcialmente nublado. A previsão para hoje é de nuvens com possibilidade de chuvas rápidas com máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. Bom dia para refletir diante do espelho. Hoje é o dia do pensamento? Já pensou? É algo a se pensar? Quem pensaria em dedicar uma data ao pensamento? Se quiser, pense nisso. Ou me peça o pensamento do dia. Alexa, qual pensamento do dia? Aqui está o pensamento de 22 de fevereiro. Não importa o que aconteça na vida. Seja bom para as pessoas. Ser bom para as pessoas é um legado maravilhoso a ser fechado para trás. É bom dia. Penso logo existo. Não, não trocou a pessoa, é a mesma. Eu só tomei banho e me arrumei. Vai dizer se um banho não faz milagre em uma maquiagem básica. Agora de manhã eu tenho coisa de adulto para fazer. Ai, me sinto muito adulta. Até que eu estou com a minha bolsa de adulto. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vou pegar gelo para tomar com o meu Monster Rosa de... Peep... Peeple line? Peeple line punch? Sei lá. Como é que é o nome disso aqui? E aí eu vou até aqui no meu advogado. Verde, eu digo. Para quem não acompanhou outros vlogs, eu acho que eu sutei em alguns vídeos que eu sofri um acidente de moto. Enfim, eu preciso ir atrás dos meus direitos para consertarem a minha moto. Porque a seguradora me fez uma proposta igual a cara dela, que não valia a pena. E aí eu já estou, tipo, há vários meses sem moto, o que é bem ruim na minha locomoção, pois a gente só tem um carro. E aí eu vou lá no meu advogado. Se o meu advogado, ele é de outra cidade. Eu vou até lá na cidade para ensinar os papéis. E para quem mora em capital, tipo, mora em São Paulo, em Rio, gente. Essa cidade fica meia hora. Então, se vocês moram em São Paulo ou Rio, talvez em meia hora vocês nem saem de São Paulo e do Rio. Mas aqui, assim, as cidades são mais ou menos essa longura, assim, uma da outra. Meia hora, vinte minutos. E aí eu vou lá na cidade vizinha. Hello, gente. A gente tem um mini cenário agora. A gente tem um mini cenário, porque eu tenho que sentar aqui no chão no meu escritório. A gente está achando divo, tá? Eu fiz um monte de coisa, não parei hoje o dia inteiro mesmo. Eu fui lá no meu advogado, acertei as coisas que eu tinha para fazer. Ele vai entrar com o processo em meu nome, né? E o processo vai demorar bastante, mas vai sair. Em nome de Jesus. E aí depois fui mostrar com a minha mãe. Não, passei numa loja, porque eu gostei do pijama que eu comprei. Fui lá comprar outro pijama e comprei outras coisas também, tipo, comprei esse top aqui para usar em casa. E um short, dois shorts. E isso. Umas coisas, uns pijamas para usar em casa, uns tops, assim, para ficar mais em casa, que eu estava querendo. Ficar mais arrumadinha em casa, porque eu estava parecendo um guri. Tipo, muito desarrumada. Daí eu pensei, cara, preciso me arrumar melhor. E aí vou vestir em roupas, assim. Aí depois fui mostrar com a minha mãe. Aí cheguei em casa. Comecei a fazer, comecei a trabalhar. Comecei a gravar, comecei a editar coisa, comecei a postar coisa. E agora são duas e pouco. Daí agora eu vou gravar uns vídeos. Os vídeos do dia, né? Que eu tenho um cronograma, assim, que eu posto diariamente. Que eu mais ou menos programo diariamente, porque o TikTok não está entregando os vídeos. Eu até postei no Twitter agora. Que se essa semana um vídeo meu no TikTok tiver mais de mil visualizações, eu vou abrir um champanhe. porque está nesse nível. Fazia muito, muito tempo que isso não acontecia. E, tipo, não interessa o vídeo, sabe? Não tem nada que faça subir. Está muito bizarro. Tá, tem uma coisa que fala subir, que é pagar. Mas, tipo, não dá para pagar para promover todos os vídeos que eu faço. Alguns eu vou ter que fazer isso porque eu faço parte do trabalho. Então, se a entrega não acontece naturalmente, a entrega é forçada. Sim. Eu faço isso, tenho esse cuidado, né? De, às vezes, um vídeo tão bom ele não entrega a plataforma, mas não quer entregar, ela não entrega, é isso. Mas isso aí, ok. A gente vai lidar. Eu lidei com isso muito bem até, assim, eu dei... Gente, eu tenho terapia às três horas. Agora eu lembrei! Que bosta! Não, que bom que eu lembrei antes. Agora foi duas e pouco, então eu tenho um tempinho ainda. Até estou lidando muito bem com a entrega, tá? Tipo, geralmente, eu ficava muito ansiosa quando isso acontecia, porque eu sou a minha chefe, então eu me autocobro. Quando a minha autora vai e me contrata, eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para tudo ir muito bem, para as pessoas se interessarem por ler o livro, compartilho todas as minhas loucuras, assim, quando eu estou lendo, quando eu estou surtando, de várias formas, para chegar em mais pessoas, para mais pessoas lerem o livro que eu gostei. Só que, às vezes, não entregue, entendeu? Eu posto o melhor vídeo do mundo e a plataforma não entregar. E geralmente eu ficava muito, muito, muito chateada, muito triste, tinha nervosismo. E essa semana eu simplesmente abracei. Eu não tenho o que fazer nada, tipo, eu fiz tudo que está ao meu alcance, ok, vamos lidar com as outras redes sociais. A gente não tem soma, eu atualmente mexo em cinco ou seis redes sociais, então uma só não está indo bem, as outras estão indo bem, então eu foquei no positivo. Olha só, que milagre. E é isso, né? E agora eu vou fazer isso, vou ter que adiar um pouquinho a minha live depois da terapia. Bom dia, meninas! Alexa, ligar a luz dos quartos. Tudo bem. Agora são, tipo, oito horas da madrugada. Sexta-feira. Como sempre, eu acordei quinze para cinco, levantei umas cinco e dez, porque eu estava muito cansada, porque ontem, ai, eu não falei, eu tive a brilhante ideia de ir numa aula específica do cross às oito e quinze. Então, ontem eu treinei duas vezes no dia. Era uma aula de ginástica, ensinando a gente a fazer um movimento lá, que um dia eu quero fazer, não consegui fazer na aula, mas um dia eu espero fazer. e ai, eu fui dormir. Era onze horas, dormi muito pouco. E eu tive uma renda de não ir, sabe? Tive muita vontade de não ir. Falei pra mim mesma, não vou. Mas eu falei, vou, eu vou sim. Ai, eu fui com a minha mãe. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque se não ia arremar pra acordar. Tipo, eu estou cansada, com dor no corpo todo, mas eu estou, tipo, acordada, animada, e tenho várias coisas pra fazer. Ai, agora eu vou tomar um banho, depois eu vou fazer meu café, minha crepioca. Gente, eu tenho, depois da bariátrica, fiz bariátrica, até se eu já não falei. Eu não sei, tem alguns momentos que eu simplesmente fico viciada num tipo de comida. Ai, eu como até enjoar. Tipo, como, 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 como. Tipo, como várias, duas semanas seguidas eu como só isso. E aí eu enjoo e paro de comer. E aí o alimento da vez é a crepioca. Eu estou, mais ou menos, faz uma semana comendo, assim, e eu sempre quero comer capioca. Tipo, eu como várias, agora eu como umas duas no mínimo por dia, sabe? Tipo, boto um ovo, boto uma colher de tapioca, queijo, e é isso aí. Eu fico feliz, e eu como, e ó, e ainda é saudável. Então não é uma coisa ruim. Mas daí, não sei até quando eu vou ficar comendo, entendeu? Porque daqui a pouco eu posso enjoar, e meu paladar mudar, e eu não consigo comer mais. Enquanto se eu for tomando mais remédio, é muito engraçado, mas isso é real. Ah, é isso. É isso, é tipo, eu também estou tomando um iogurte, que eu sou apaixonada no iogurte, agora eu vou comer ele também, até eu enjoar, e dele eu espero que eu não enjoe, porque ele é muito bom. Eu não, nunca mostrei as coisas no vlog, mas nos meus stories estão aparecendo direto, assim, porque eu sempre escolho esses iogurte, que são, que são fitness, tá? Fitness entre aspas. Quanto menos ingrediente no iogurte, melhor. Então por isso que eles mandam, a gente com a Nutra manda a gente comprar aquele que é, tipo, leite, fermento, são três ingredientes, só não lembro agora. E esse que eu como, ele também, tipo, ele tem quatro, tem a essência de baunilha junto. E eu nunca tinha comido iogurte na fitness tão bom. E, tipo, da Yopro, eu não engulo, e da Yopro tem muito conservante, tem muitos afins, assim, não tava, não rolou pra mim comer o Yopro. E aí, esse é muito bom. Tipo, a minha amiga me apresentou, eu falei, caralho, o iogurte do caramba, vou comer você pro resto da vida. E essa é a minha relação saudável com comida. E agora eu vou escolher o lookinho do dia. Eu estou... Eu comprei roupa nova ontem, tá? De novo, Laura? É. Eu não sei. Acho que eu não mostrei, eu comprei várias roupas novas na semana. Eu comprei uma calça linda e maravilhosa. Que eu não sei onde ela tá agora. Meu Deus, eu enchi de pelo. Ai, calça preta e casa de gato não dá, né? Coitada, vou ter que limpar. Eu comprei essa calça. É uma calça cargo, preta, tá? Não tem nada demais. Mas aqui onde eu moro, não é a coisa mais fácil do mundo achar uma calça cargo. E aí eu experimentei, a loja estava com 50% de desconto. É uma roupa de marca. Marca? Roupa de marca é uma mais cara, cara. Qual a marca cobra caro. E aí eu só compro roupas de marca, entre aspas, quando tá em promoção, porque eu me recuso a pagar o preço cheio de uma roupa dessas. E aí o valor da promoção tava um valor ok. Tipo, não foi barato, mas não é um valor absurdo pra uma calça boa dessa. Aí parcelei, né? Parceladinha, eu compro até um iate. E aí eu voltei na loja, eu gostei tanto do pijama que eu voltei na loja pra comprar, ver se tinha pijama ainda. E tinha o pijama, e eu comprei pijamas, comprei... até acho que eu vou botar agora. Comprei topinhos pra ficar em casa, assim, sem estar horrível. Resisti topinho, que eu acho que eu vou pôr esse topinho. E comprei, não resisti, comprei dois shorts. Como eu emagreci, eu tô sem um short. Eu tenho um short só que... que me servia. Não é que eles não servem, eles ficam muito grandes na cintura. E aí eu... Cara, eu precisava de short. E aí, com esse negócio de promoção que eu sempre fico falando pra mim mesma, eu comprei um short que eu vou botar ontem, eu já tava com ele ontem. Eu comprei ele ontem, já tava usando ele. Porque ele é muito bonito. Ele já tá amassado porque eu usei. E... É isso, vou botar esse short agora. Sexta-feira também, né? Então eu vou ficar um dia sem a internet, hoje de noite, até. Sábado eu não mexo muito no celular, assim. E aí, eu tô... Vocês não vão ver, porque eu não vou mostrar, mas meu quarto, ele está uma bagunça aqui na frente. Porque eu preciso olhar roupas para me desfazer e roupas que eu preciso mandar arrumar, né? Já que eu emagreci. E eu preciso fazer essa distinção entre roupas que valem a pena ser arrumadas e roupas que eu vou doar. Então eu vou ter que experimentar muita roupa e arrumar meu armário. Só que eu tenho isso, demora muito tempo. E por isso, eu vou deixar para amanhã. A semana inteira essa bagunça, assim. Quando eu vou dormir, quando eu entro no quarto, eu fecho que não tem nada. Eu não olho, porque senão eu tenho crise de querer arrumar. Só para não perder o fio da meada, eu não gravei fazendo a minha crapioca, até já comi. Porque eu botei para escutar um audiobook. Eu vou deixar aqui, é um Dark Romance que eu já estava lendo. Eu não tinha terminado ele ainda. Ele é aqueles livros que eu leio um pouco, aí eu dou um tempinho conforme eu tenho que dar outras prioridades de leitura, né? E aí eu leio quando eu estou com vontade de ler uma coisa diferentona, que ele é um Dark Romance meio diferentão, assim. E aí eu estava lendo. O que era o meu objetivo do fim de semana é terminar ele. Está muito bom. Tipo... Tem um pai e dois filhos e todos eles estão interessados nela. é assim. E ela tem um stalker também que vende máscara pegar ela. Meuzinha, pode dar um passeio. Meu bebê, peguei minha cadelinha e dá um passeio na rua. Vai lá, meu. Dá um passeio. Tchau, meu. Tchau, meu. Meu. Tchau. Tchau, meu. E aí, tipo, tem as cenas hot, assim, então eu preciso ler, sabe? Eu preciso de ler esses aí de vez em quando, os livrinhos, assim. Apesar de eu estar numa vibe que eu não estou gostando de romances, né? Tipo, hot é só cereja, assim. Mas ano passado eu até estava lembrando, alguém me falou numa live que estava lendo melhor do que nos filmes e não estava contindo muito, assim. Porque ele... E foi o mesmo motivo que me fez não ter lido esse livro no ano passado. Eu não estava numa vibe de livro sem hot. Sem... Assim, fofinho, sabe? Eu não estava nessa vibe. Agora eu meio que estou equilibrada. Tipo, gosto de ler hot, mas... Eu também leio coisas que não tem hot. Vocês não têm noção. A cena mais fofa que eu estou vendo agora na minha frente. Vou virar. Olha isto aqui. É um gatão... É um gatão... É um gatão... Torzinho... Está com a linguinha de fora, né, né? Não. Olha isso. Mortinho. E tu, cupim? Agora tu me olhou? Agora que tu me olhou. Olha aqui. E tu, fofinha? Hum? Também que é um carinho. Ah! Eu até me perdi. Eu gosto de tão fofo que eles são. Eu vou ligar o ar-condicionado. Eu vou começar quente para dar 32 graus. Não, 33 graus. Gatos, me desculpa. Eu vou ligar o ar. Vai ficar frio daí. Não sei se vocês vão querer ficar aqui. Vou botar em 23, tá? Ah, é uma espinomola. Só fala com os gatos dela. Que barulho é esse, gente? Que barulho é esse? Ah! Meu Deus! Que barulho é esse? Aí eu ligo o ar no quarto da minha mãe e ele vem para o meu escritório, sabe? Porque não tem hora quando sai no meu escritório. Faço corredor aqui, ó. Ó, ó. Ih, caiu minha vassura. Aí também agora eu já planejei que eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer vários vídeos de tarde. Porque agora eu vou abrir live no TikTok. Eu tô fazendo um vídeo de live de manhã de trabalho, assim. É para trabalhar ou estudar. Mas hoje eu vou estar lendo porque eu preciso muito quase terminar O Mar Me Levou a Você do Pedro. Eu vou até pegar ele para lá na sala. Eu tenho que fazer um café também. Já vou ligar aqui minha máquina na Expresso. Tipo, minha meta é terminar o livro do Pedro hoje. Porque eu preciso postar um vídeo dele amanhã e eu tô com umas ideias mas eu quero ler mais para ver se eu me amplio essa ideia que eu tive. E eu li 50 páginas dele ontem em live. E, gente, eu marquei tanta coisa. Tipo, eu tô conversando com o livro. Tá sendo bem legal isso que vocês fizeram no café. Ó, para vocês terem uma noção olha isso. Tipo... Meu Deus. Eu gostei muito do protagonista e identifiquei com ele porque ele tem uma veia artística. E meio que quando ele vê o mocinho ele fica com vontade de desenhar. Isso, para quem é artista, faz muito sentido. Às vezes a gente tem bloqueio de desenho e alguma coisa desperta e a gente voltar a desenhar. E, nesse caso, não é uma pessoa para ele. E outras liões de coisas que eu marquei, né? Daí eu vou vir falando mais. Vamos falar de O Verão Que Me Levou a Você. Eu precisei ler um pouco mais para conseguir vir falar sobre ele porque ele tinha várias camadas que eu queria ir mais para frente para poder falar de propriedade. Mas eu vou tentar ser resumido. Eu vou Corações Partidos Gays, Cenas Picantes Gays e Surfistas Definidos Gays se beijando. Isso resume o livro, tá? O problema é que não está só nisso. Eu já marquei... Eu li 100 páginas e eu marquei muito. Eu nunca tinha marcado tanto um livro. E aí eu já recebi tapa na cara, reflexão, tanto que os post-its, a legenda, tá, gente? Romance, adoro, anotações, risos, gritos e reflexões. Porque sim, eu estou tendo reflexões com esse livro. Tudo bom, meninas? Matias, surfista, gostoso, maravilhoso. Ele é muito perfeito, tá? Ele narra o livro e é até onde eu estou lendo. Ele conhece o Júlio na praia. E é tipo, o destino interferindo, horas iguais, a tatuagem do Matias é a capinha do Kindle do Júlio. Tipo, várias coisas estão sempre se esbarrando por mais que eles não combinem nada. Sempre o destino tentando casar eles juntos. Mas o Júlio, ele tem um trauma. Porque ele não quer ficar com o Matias. Só que está ali o sentimento entre os dois, sabe? Dá para sentir no livro. Para acompanhar, o Matias, ele meio que agora desistiu, mas é que ele desistiu deixando fluir, sabe? Porque o Júlio deixou bem claro que não quer. Não sei porquê. Eu quero descobrir porquê. E é isso, gente. Muito perfeito. Boa, eu amo a câmera do meu iPad de novo. Vou chegar pertinho do microfone aqui. Porque agora a gente vai fazer uma sessão de terapia comigo. Eu, eu mesmo e vocês. Faz uns três dias que eu não gravo para o vlog. Ou mais. Acho que três ou quatro, nem sei. A última vez que eu gravei foi sexta-feira e hoje já é quarta-feira. Mas é que dez sábados eu descansei, fiquei off. Só que eu, tipo, eu tive ansiedade. Então, eu não consegui ficar 24 horas longe das redes sociais. e eu fiquei muito chateada. Eu fiquei... E aí aconteceu uma coisa que meio que me deu o gatilho para ficar mais triste ainda em relação a trabalho. Porque eu tive que cancelar um trabalho de publicidade. E acabei ficando muito chateada com isso, assim, porque eu, na minha cabeça, estava buscando uma solução, mas não tinha muita solução para resolver. Aí, no domingo, eu, tipo, fiz tudo, assim, para ficar bem. Então, eu li inteirinho um livro. Cadê? Aqui. Ai, não guardei. Normalmente, quando eu leio, eu já guardo. Mas aqui não guardei ainda. Eu li inteirinho o bilhete de ódio, bilhetes de ódio da B. Killand e da Penalope Ward. Eu botei para escutar enquanto eu fazia outras coisas. Então, eu arrumei a casa, fiz outras coisas, assim, e fui, deixei ele o dia inteiro. Muito, muito bom. Eu chorei no final. Mas eu chorei no final porque é bonito. Não é de chorar, mas eu acho que eu estou tendo... Eu ia falar isso, eu não sei explicar, mas toda vez que eu termino um livro de romance agora, eu estou chorando. Eu não sei se é porque eu também quero viver um romance ou porque eu fico muito emocionada ou porque eu estou de TPM. Isso também é uma boa possibilidade porque a TPM está me matando. Eu fico com uma enorme vontade de chorar quando eu termino. um livro de romance, uma enorme, enorme. E aí, esse livro é muito bonito porque daí, sem ser muito spoiler, mas eu chorei porque é muito bonito o final, eu não posso dar spoiler, mas digamos que ele acaba tendo que usar, passa, tipo, uns 20 e poucos anos e ele acaba tendo que usar uma cadeira de rodas. E aí, o epílogo é no casamento da filha deles. E ele levanta pra... Ele gastou toda a energia dele pra dançar com a filha dele no casamento. E é muito bonito. Eu vou chorar. Mas aí, é isso, sabe? Tipo, isso é domingo. Aí, domingo, eu tive também um episódio não muito legal de, tipo, ansiedade e coisa. Tive um pouco de ansiedade no domingo, mas daí eu descobri uma coisa na segunda, na verdade, que a gente consegue mentir pra gente mesmo. A gente consegue. porque é muito fácil... Mentir pros outros é fácil. Fácil, entre aspas, tá? Mas mentir pra gente mesmo é muito além. O que eu digo mentir pra gente mesmo é que eu achei que tava tudo bem e eu tava mascarando. Porque o que eu faço? Eu tenho as vantagens de quando eu estou mal, entre aspas, eu vou lá e faço coisas que me deixam bem. E isso acaba mascarando, mascarando, mascarando e nunca... Nunca é resolvido, tá? Lá ainda, mas eu tô sempre mascarando. Tão meio que mentindo pra mim mesmo. E aí na segunda, na América estourou e aí eu fiquei meio... Tive um momento, assim, que eu botei tudo pra fora. E essa vez eu não mostrei nada nos stories porque eu acho que não caberia. Que era uma coisa que... Tipo, agora eu tô ouvindo falar na quarta, sabe? E ainda é só pro vlogão. O vlogão é uma fala diferente porque se você chegou até aqui nesse vídeo e você já assistiu bastante tempo então meio que a gente já criou uma conexão. Aí tá, botei... Tive esse momento, assim, de botar tudo pra fora e meio que me ajudou muito. Eu precisava. Fazia um tempo que eu precisava disso e eu não tinha conseguido. E aí foi um momento bem, assim, intenso, de autodescobertas e afins. E aí melhorei. Aí a segunda já... Já passou, assim, daí eu fui descansar. Aí a terça-feira eu estava muito cansada. Porque na terça-feira eu pensei vou voltar a gravar vlog. Mas eu tava muito cansada, não sei explicar. Deu, tipo... Isso foi ontem, né? Deu seis horas e eu parei de trabalhar. Mentira que eu gravei... Eu fui editar uns stories até umas sete e meia. Mas a minha cabeça tava muito cansada. E eu levo um tempinho pra gravar a atualização do vlog. Tipo, agora eu estou parando tudo que eu estou fazendo para lembrar o que eu tenho que falar. Para... E isso vai levar um tempo, entendeu? E eu cheguei na academia. Eu fui treinar... Fui treinar às seis horas. Eu não tomei banho ainda. O que acontece? Quando eu tomo banho eu fico com sono. Então eu vou tomar um café e aí eu vou tomar um banho. Porque daí se não eu fico com sono, juro, né? Não dá certo. E aí eu vou fazer uma atualização de leitura. Eu li... Zane, nesse meio tempo. Que é uma mão esquente entre um mecânico e uma foto de zinha. Foi bem... Tem muito hot nesse livro. E é muito... Assim, sabe? É quando eles se conhecem de um jeito... Eu fiz um vídeo na internet social. Então eu não vou contar muito de novo. Porque eu... Às vezes eu falo tantas vezes de um livro que eu fico meio cansada de falar sobre a história dele. Então eu já falei dessa história em várias plataformas e eu meio que... Mas resumindo, eles se conhecem. Ela é uma patricinha rica e ele é um mecânico. Ele é um mecânico muito gostoso, tudo mais, tatuado. E eles têm um momento que eles se conhecem ali, mas ela acha que nunca mais havia ele. E aí o destino faz com que eles vão ter que meio que trabalhar junto. E aí eles acabam não resistindo um ao outro. porém os dois têm ex. Ele tem uma ex e ela também tem um ex-noivo que traiu ela. E esses ex que ficam meio que atrapalhando. Então a gente vai ter essa... Essa coisa dos ex atrapalhando e eles meio que... Ah, vamos... Só se pegar, mas na verdade o sentimento já tá indo, sabe? É isso. Aí eu voltei a estudar... Voltei a estudar não. Voltei a estudar semana passada, então eu estudei também. Agora eu tô cuidando pra estudar pelo menos um dia sim, um dia não. Na verdade eu quero estudar todos os dias e ao mesmo tempo também trabalhar. Então tem que organizar. Eu sei que dá pra organizar. É só querer, entendeu? E de manhã também eu faço live. Então agora são tipo... Alexa, que horas são? Bom dia, Laura. São 7h59. São 7h59. Eu pensei em começar a live ali pelas 9h30 e aí até as 11h30 que é a hora que a minha mãe sai do trabalho e ela vem e a gente vai almoçar. E... Eu faço live estudando ou trabalhando. Então tá sendo bem legal. Agora eu vou começar... Ontem eu comecei na Twitch, fiz um teste e no TikTok ao mesmo tempo eu consegui fazer isso. Então pra mim já é uma coisa bem legal. Eu quero realmente fazer live até pra criar uma conexão e pra mim ajudar no foco. Então não é só pra gerar um conteúdo e gerar essa conexão com as pessoas que me seguem, com quem acompanham, mas também porque me ajuda no alto foco. Juro por tudo. É bizarro, assim. Eu consigo focar nas coisas que eu tenho que fazer enquanto tá aberta a live e deixa uma música boa tocando. Muito maravilhoso. Eu vou começar depois e tomar um banho e aí eu vou fazer isso. Aí também eu comecei a ler... Mas li bem pouquinho, tá? Um dia. Porque lançou a série da Netflix e esse filme foi... O filme, a adaptação desse livro foi o primeiro que eu chorei na vida. E eu chorei quando eu era novinha. Eu não sei que idade que eu tinha. E naquela época eu dizia que eu tinha coração de gelo. Capricorniana nata, assim. Não tem sentimentos. Eu dizia pra mim que eu não tinha sentimentos. Eu era muito ranzinda. E eu lembro que eu chorei nesse livro, nesse filme, porque o final é muito triste mesmo. Mas eu não tava acostumada. Então me marcou muito e eu acho muito lindo. E é um France to Love. Então eu quero muito viver um France to Love. É isso. Beijo. Me marcou muito. Enfim. E eu tô acompanhando a série e lendo ao mesmo tempo pra... Comparando. E a adaptação tá incrível, assim. Pelo que eu comecei a ler e tá muito fiel ao livro. Isso é incrível. E o ator principal dessa série? Gato. Aí também tô fazendo minhas terapias de livro. Ontem eu fiz bastante pra me ajudar. Então eu tô lendo O Despertar da Manhã Exausta. É muito bom esse livro. E eu gosto de ler ele bem devagarinho. Porque tem muitas falas, muitas marcações. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só dele e mostrar as marcações que eu fiz. Eu acho que eu vou começar um novo quadro de sessão de terapia. Tipo, eu terminei de ler... Ai, eu não falei. Ih, eu guardei. Terminei de ler O Mar Me Levou a Você. E eu... Nossa, eu marquei tanto. Esse livro falou tanto comigo. Foi uma coisa surreal, assim. Eu acho que o propósito do livro também tinha um pouco isso. Mas tu vai ler achando que é só um romance. Na verdade, eu levei tapa na cara várias vezes. E também acho que vai ser um vídeo só falando dele. Porque... Nossa, tem muita coisa pra anotar. E eu acho que dá pra conversar. Dá pra fazer uma terapia. Muito legal. E esse aqui também no mesmo estilo. E também A Biblioteca dos Sonhos Perdidos que eu ainda tô lendo. Eu já li dois contos. E aí tem mais três. São cinco contos. E aí também é isso. Não dá pra ler rápido, sabe? Então... Eu tô lendo bem devagarinho. Eu deixo ele geralmente lá na minha sala onde eu pego um chá, uma caneta e leio e marco e converso com o livro. Muito maravilhoso. Ai, eu acho que é isso. Ai, hoje eu vou começar um livro novo. Eu acho. Eu acho que eu vou começar um livro novo. Tem coisa pra fazer hoje. Agora de manhã eu vou organizar o que eu tenho que trabalhar. Eu quero pintar o cabelo, então eu tenho que fazer um teste de mercha. Porque provavelmente eu quero mudar o meu cabelo, gente. E eu vou perguntar pra mulher se tem como descolorir o meu cabelo ainda mais. E a gente meio que não sabe porque o meu cabelo ele já foi descolorido uma vez. Aqui onde eu moro tem muita construção, tá? É um bairro novo e o pessoal fica passando com os caminhões. Aí eu preciso ver se tem como descolorir mais uma vez o meu cabelo pra chegar no tom mais ou menos que eu queria. Mas não precisa chegar bem no tom porque chegar perto eu tô aceitando. Agora eu vou tomar banho, fazer skin care, vou tomar roupa bonita, abrir live, tomar um cafezinho. E aí vamos ver se eu vou dar mais uma entrada hoje, vou estar avisando, tá? Agora voltamos, então, ao vlogão. Gente, esse foi o vlog menos vlog de todos. Eu nunca vi um caos tão grande que nem esse quinto vlog de 2024 porque eu espero que esses... Eu continuo fazendo vlogão por muitos anos, tá? Então, esse foi o mais caótico dos vlogão que eu já fiz. Tipo agora, última entrada que eu acabei de olhar quarta-feira. Vocês acabaram de assistir, né? Vocês chegaram até aqui. E hoje é segunda, tá? Mas eu acho que... Eu pensei muito, assim, o que aconteceu pra eu não estar gravando. E muita coisa mudou em pouco tempo. Por mais que sejam mudanças sutis, muita coisa mudou. Principalmente os meus stories. Então eu posto muito mais sobre o meu dia a dia lá e eu acabo não gravando pro vlogão. Uma falha minha? Uma falha minha. Mas estamos arrumando isso pra não acontecer mais. E muita coisa mudou de vida também, sabe? Tive várias insights, assim, durante esse tempo que eu estava off e que trouxeram mudanças positivas na forma de como eu gravo também, novamente. O Instagram e o TikTok, eles mudaram um pouco de formato de vídeo que entrega. E, consequentemente, eu mudei também um pouco dos meus vídeos. Então eu tô mostrando muito mais a minha vida também. Tipo, muito mais não. Livros ainda são o principal. Mas eu tô agregando muito mais os livros e a minha vida junto. O que é a realidade, né? Porque eu, tipo, não sou livre 100% do meu tempo. Gostando bastante desse formato de vida e livro porque eu acho que é muito mais legal pra pessoas, pra vocês se identificarem, entendeu? Tipo, eu acho que várias influências acabam, não é, pecando. mas eu também consumo muito influências, tá? E eu adoro ver a vida deles. Então, tipo, eu gosto de ver que eles não têm só livros na vida deles. Eles fazem outras coisas, eles saem. São pessoas normais e a única coisa que eles fazem é criar conteúdo sobre livros. Podia ser de maquiagem, podia ser de casa, podia ser de outras coisas, mas é de livro. Só que eles continuam tendo outras coisas, a gente continua fazendo outras coisas e vivendo. E, certo tempo, eu parei de acompanhar vários influenciadores que não mostravam a vida, sabe? sempre entravam nos stories pra falar de livro. Tipo, ah, eu tô lendo tal livro, vou fazer um diário de leitura, né? Eu não deixo de fazer um diário de leitura porque eu sigo lendo e eu gosto de fazer diário de leitura, de compartilhar minhas leituras, mas eu mostro além, entendeu? Eu acho muito estranho entrar num perfil de alguém que só tem livro, só, tipo, a pessoa, ela, o que ela fez de manhã? Tipo, o que que ela tava fazendo de tarde? Ela só tava lendo? O que que tá acontecendo na vida dela? E daí eu pensei, porque eu também não fazia, isso, entendeu? Se eu gosto de assistir, por que que não faz uma coisa que eu gosto de assistir pros outros também assistirem, entendeu? Essa é uma fala meio complicada. Enfim, tá muito legal, tá muito bom. Eu vim encerrar o vlogão pra começar, outro, com o pé direito, tudo mais. agora eu vou gravar vários vídeos com recebidos do mês e lidos do mês de fevereiro. Sendo que eu nem postei os lidos de janeiro nem os recebidos de janeiro, é sobre o meu editor, não tá dando conta, entendeu? O bugo eu. Não tá dando conta de editar vídeos, mas hoje, nessa tarde de segunda-feira, eu quero estar fazendo isso. E eu não vou atualizar tantas leituras, eu acho. Enfim, como se perdeu muito os dias, muita coisa aconteceu, eu não vou estar falando das leituras. E aí, eu vou deixar mais pra frente, porque tem vários livros que eu comecei e não terminei, tá? Só queria dizer isso aí. Vários livros, assim, não terminei. Mas eu comecei e sigo lendo. Inclusive, os livros que eu faço uso pra fileterapia, né? Mas, não parar de enrolar, pelo menos esse vlog vai ficar mais curto, porque eu vou cortar um monte de coisa. E vamos dar ali, né? Mais uma semana. Obrigada por estar assistindo. Eu gostei de várias pessoas que vieram falar que estão gostando de assistir os meus vídeos. Eu fico tão feliz. Porque, às vezes, eu fico pensando, será que eu estou no caminho certo? Por mais que eu sinta que sim, eu preciso da resposta do público. O que é a resposta do público? Se ninguém fala ou manda DM ou comenta, eu uso o número de visualizações como parâmetro pra saber se tá indo bem ou não. E aí, as visualizações hoje em dia estão muito baixas. Eu vejo que baixou muito. Mas é bem fácil das redes sociais em que ela usou o algoritmo só dessa. É o tempo todo, assim, e muda de uma semana pra outra. E aí, tem muita gente falando que tá gostando, então, tá dando muita força. Até filmar os treinos, eu fazia tempo que eu não filmava treino porque eu tinha vergonha. Tanto do corpo quanto de filmar, porque, assim, as aulas são assim de gente. E, às vezes, quando tu tá filmando, você não tem alguém que fica te olhando estranho. Mas agora eu boto o celular lá no cantinho e filmo. Aí dá o trabalho de editar, né? Então, várias coisinhas. Me consomem mais por isso que o vlog tá ficando de lado, mas, novamente, culpa minha de não estar me organizando direitinho. mas a gente sempre tá tentando e eu acho que vai dar muito bom. E eu tô encerrando o vlog número 5. Eu estou, tipo, muito, muito feliz de esse ser o vlog número 5, que eu faço, tipo, quase dois anos que a minha meta era fazer vídeo pro YouTube e ela foi muito deixada de lado por causa da conta do trabalho que dá de dar um vídeo. E mesmo assim, mesmo que eu edite na forma mais simples possível, eu tento cortar o mínimo de coisa possível, eu tento, já gravar sem errar pra não ter que editar pra igual, sabe? Tipo, se o vídeo tem 50 minutos cru, assim, sem edição nem nada, eu tenho que tirar quase o dobro pra editar. Ou o triplo, depende muito o vídeo. E não é fácil, mas a gente gosta de coisa difícil, pelo visto. Mas é isso, gente. Eu vou começar o outro vlog. Então, se você sair daqui, provavelmente, eu vou começar o outro vlog exatamente desse ponto. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.